Tô lascado Vai ter que comprar uma máquina nova Máquina não, ou roll Ou uma plaquinha de rio de boa É, exatamente, uma plaquinha boa Só uma plaquinha boa, tá bom Não é agora não, tia Tô lutando, né Vamos ver daqui pra frente Vamos ver lá pro meio do ano Por enquanto não tem dinheiro Vai com essa mesmo, tá bom demais Vou jogando o que der pra jogar O que não der pra jogar Vou fazer outra coisa E pronto, e assim vai indo Tô no jogo, tô esperando seis Tá bem Tô esperando Tava encerrando o Chrome O Chrome agora, tu fecha ele Ele não desliga Ele fica lá no cantinho na aba de tarefas Mostrando notificação Aí tu tem que ir lá e encerrar ele Maldito Quando eu fecho ele, ele fecha de tudo Não fica lá na barra não Mas você usa 10 Mas você usa 10? Um, dois, dez? Oi? Você usa um, dois, dez? Eu uso Se você clicar lá na setinha que tem lá embaixo No canto inferior direito lá Ele vai ficar, vai aparecer lá o Chrome lá O Chrome Mas o meu fecha tudo Quando eu fecho, ele fecha tudo É porque eu não tenho um monte de negócio de notificação Fez aí já, Thiago? Pode seguir? Viu, Thiago? O jogo lá O Ava é legalzinho pra jogar Faz a sala aí Eu tô editando uma parada aqui Viu? O Ava O Ava é legalzinho pra jogar Vou criar uma sala aqui Rapidinho então Deixa aberto A única dificuldade que tem naquela porra daquele jogo lá É a língua daquele Xim, japonês, fim de uma época lá Cara, eu tava baixando Aí acabou a luz aqui E eu nem continuei Eu nem continuei É, o... O Robson tá doido pra jogar, fi Mas porra, ele também não tem placa pra jogar? Mas o dele roda o Ava O dele roda ou não roda? O Ava roda no dele Segue, segue, segue Vou deixar aberto o Fala Não, Thiago Tava vendo as configurações lá E não exige muito não Da placa de vídeo Vou deixar aberta a sala, hein Tá Segue, segue Pera aí que eu consegui Pera aí que eu consegui também Vai dar F5 aí Ixi, entrou mais um Deve ser Entrou um Japoca aí Entrou um Japoca não sei dar um O bicho vai xingar até nós Isso aí Ixi, essa fase Eu ontem Eu ontem Foi ontem não Ontem, ontem E o Thiago Tava jogando Não foi fechar A sala? E quem disse fechar? Fechou não Não fechou nem a pau, véi Não clicava, clicava em nada Quem é o time Eu cortou você Eu cortou você Ué, o Japoca saiu Caraca, leva 46 do Japoca Já sabe que vocês vão morrer, né Vixe O Japoca é bom, hein Caraca O Japoca é brabo, tá? Já fui É o nível 46, ele? Eita O Japoca Só cheguei E o Japoca me derrubou Ó, louco Um tiro só Vá pra puta que pariu O Japão aí Não vai apanhar até Viado aí Ah, você não vai precisar nem Nem tolendo Que a gente vai ficar parada Caraca, o Japoca joga muito, meu irmão Ó lá Cuidado que ele tá aí, ele levou Ó lá, que fila da puta Roubador de kill dos infernos, cara Ó lá Aquilo antes que eu ia dar Mas não morre Você paga Os infernos Raponei, viado Ai, 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 tomei Ah, tava em coisa Tocadinha ali Não, não Olha o Japonejo aí, ó Cuidado com o Japonejo aí Caraca Deu não? Que isso, meu irmão É, o viado do Japonejo Ih, ela cravou Olha lá, dá um tiro e já mata Se for nojento Dos infernos Olha a arma que ele tá também Pelo amor de Deus Ele tá com o ponto 50? Ah, eu só tô morrendo Não matei ninguém Ele tá com o ponto 50, ele Ali Ele tá com o ponto 50, ele Pega o ponto 50 dele Ele tá com o ponto 50, o Scorpio Pega o ponto 50 dele Aí, lixão Matei um pelo menos Ah, filha da puta, mano Papai, eu não deixo ninguém não Deixa não, filha O moleque aí pegou 25 Ah, mas eu também tô pegando ele Ai, tá dando mole pra ele também Ai, tava com a minha arma Tá louco, bicho Carão, esses caras tá louco, rapaz Que isso, filho É, não é ganhar esse jogo não Eu sei O Japão não é pode jogar sozinho Essa desgaça, rapaz Ah, mas eu... É ponto, cara Eu tenho que jogar com pontos Filha da mãe, maluco O Japão que tá lá do outro lado Lá seus sniper Toma Certei de longe também Ô, louco O cara nem é melhor já Sertou pra parede Que ela desgana, rapaz Olha Caraca Essa eu vou ganhar fase Ô, meu Deus Filha da puta Não foi você não, tá Não sei, roubador de tudo Os infernos O Japão É, lá Tá no caralho Ah, esse pode usar o... Pode, mano Não, acho que tem fase Que não dá pra usar não Ah lá, ele já matou 40, filho É de rápido, filho Caralho Tô furo curto, Japoaca Porra, deixa eu matar, ô, filha da puta Caralho Ele não deixa eu matar não, cara Esse furo Ele não deixa eu matar nada Olha lá Falou Ele deu um tiro só e mata Ah, ele tá atrás, Chacal É, não deu não Perdido Falou Não dá pra jogar 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 Como você vai jogar com um cara desse Ou essa peca joga bem ou essa peca tá cheatado pra cacete Ah, tá cheatado Olha lá Ele tá cheatado mesmo Olha o ping do cara 216, filho Kill Headshot Tá cheatado ele Ih, ele anda rápido pra cacete, velho Com aquela roupa lá É Cheatado aí Deve tá cheatado essa porra Toma, filho Uma égua Toma, filho Uma égua Já levou Tá do teu lado, filha da puta É É Ele foi o primeiro do grupo 14 Que isso, filho Massacre, meu… Olha lá Ele tá travando Ele já matou 59 Moeu só 13 De lasanha, vi Aí vem ele de novo, ó Tá atrás, ó da puta ladrão de que o cara dá para fugir nem não eu tô tudo que eu peguei é o leite é quase que tá jogando sozinho tomou filho de uma ego matei você na cabeça paia pegou pelas costas o lazarenta e aí eu dou boquinhos não dou boquinhos a mulher que é isso cara e aí bateu sempre uma égua Ah, ele tá carregando. Caralho, eu só matei dos únicos caras. Ah, para, que isso, velho. Não, cara, eu tô falando, o cara deve estar chitado essa porra. Tá chitado mesmo, cara. Esse maluco do time de vocês, ele também tá foda de morrer, hein? Qual? Esse maluco, ele tá foda de morrer no time de vocês. Caraca, o que é isso? Caraca, filha, fila da puta, velho. Vai te lascar onde ele tá, esse mojento. Tu vai decidir? Caraca, ele tá jogando tipo um efeito no boneco, o boneco para, mané. Ele tá chitado. Tá nada, eu vou cair do servidor, ó. Latência, minha latência tá muito alta aqui. Vai pegar tudo isso, eu te peguei de costa. Ah, filha da mãe. Ah, por isso que eu tô matando, minha latência não. Vai caralho? Vai dentro! Vai pegar! Que coisa quebrada! Pega ele, Thiago, pega. Sua boss pare de ir. Ah, ele tá... Ah, ele tá jogando, ah, por isso que eu tô matando, esse lavado tá jogando fantaminha. Quem um japonês? Não, pela naca do gênio Matei um no headshot Você tocou agora Eu tomei, eu sei que tomei Mas eu tomei, eu tomei um no headshot Que isso, o cara vem de frente contigo O cara já matou 87, vai pra puta que pariu Vai cagar, cara Double kill? Ah moleque... A sorte acabou essa bosta É claro que ganha um japonês via desses Não vem, ganha aí, ganha aí Não vem com essa não Eu acho que eu ainda peguei mais do que o Thiago Meu ping tá alto pra caralho, você quer o que é? Ah, J-League é liga o roteador Não, é porque eu tô na live Ah tá, nível 3 atingido, eu abriu a espada do teu amigo Placar 26, filho Dá fir mais do que você, ganhei mais do que você Foi o primeiro do meu time Caraca, olha lá, 91, filho O que é isso, filho? Não é possível É alguma coisa errada O nível dele é de 40 empurrada? Não, sai, vamos sair Vamos sair, vamos fazer outra sala Sai Não dá não, filho Quem vai fazer sala? Eu posso fazer outra sala? Fala logo, a gente já tá fazendo mesmo Tá louco, velho Já punei, filho de uma égua do... Armamento bom Roupa boa Que é mais o que? Vem, 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 vem Rápido, 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 rápido Vamos aí Não vou fechar não, vou deixar aberto Vai entrar mais gente assim, hein Deixa, ó Não pode entrar um de shit igual aquele ali, velho Não, aqui o cara tá de shit não, pô Vai, dá F5 Ele tava segurando meu boneco, cara Não sabe de nada Cara, o cara tá no nível 46, cara Filho, mas o ping dele tava 212 Aperta F5 aí O nível dele tava 212, o ping dele Como assim? O meu tava 100, rapaz Tá maluco? Meu ping tava 300 Eu nem vi quanto é que tava, mas acho que tava isso aí mesmo Aí, olha só fazer gol do metrô É gol do metrô É gol do metrô, maneiro Ah, é gol do metrô É mesmo, de obra É, é de obra, é? Quem do metrô era melhor, pô Eu e Scorpion contra o Thiago Porra, de novo Vamos aí, é, vamos lá Eliminar todos os inimigos Vamos ganhar, Skatman Ih, essa não dá pra usar parada? Dá, acho que dá Cadê meus companheiros? Não tem um companheiro aqui pra me ajudar Ah, muito grande, velho É a pouco entra Ah, muito grande É nada, velho É enorme pra cacete, sé É, pô Vale um lugar pra se esconder Não, tem que ser mais aberto, velho Caraca, aqui as marcas das empresas e tudo, cara Certinho É igualzinho Tô morreu num alto, isso sim Eu dei no redshot da tua cachola Eu não sei, mas eu vou botar Olha que porra do inferno, não é? Vem aqui na Arranha Céu, seu poxa É um porno mesmo, um monteadão porno E você? Faz muito longa, velho É legal Vem me pegar, bebê Tá dando mole aí, Scott Deu mole, cara Deu mole nada Vou dar o duro pra ele É arte de catar, rapaz É só o durinho Para seus bunda Ui, logo aí o piranha pra tu me ajudar Já, logo já Só vou lavar a cara que eu Tava dormindo, né? Não, tava jogando bola Ai Qual porra de uma arma dessa? Olha, olha os catmans subindo lá Eu quero subir lá naquela torre lá Line of sight Vai subir na merenguiça, isso sim você vai subir Tem um parceiro no teu time aí Tem um parceiro no teu time aí Como é que tá o tempo aí? Tem um parceiro no teu time aí, Tiago Ouvi um boato aqui na Na TVOmob Falaram que não viu que vai chover pra carai, viado De dez horas da noite pra uma da manhã Chorou, chorou pra carai Essa... Essa... Porra Ah, não choveu tanto Ah, porra, o viado aqui embaixo Porra, ladrão de kill, mané Ae Três contra dois O maluco é ruim pra caceta, é pior que eu Ninguém vem aqui em cima me buscar Ae Ah, Tiago, viado Fui eu não, cara É você que matou eu Foi não, foi não, foi maluco aí Foi sim Não foi cara, foi maluco Apareceu teu emblema, rapaz Que emblema? Apareceu o nome dele, pô Tem o mesmo emblema do capota mais entrega É... Me engana que eu gosto O que é que é? O que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? Onde é que é? O que é que é que é? Não é favela não, é no centro Eu quero no centro Calma, filho, relax O que que tem? Vila Cis, depois da Penha Vila Cis, depois da Penha É... A Penha, porra A Penha é feia pra cacilha Ah, porra É a Morro, né? É a Morro, né? É a Morro, né? É a Morro, né? O que é que é, Thiago? É... Vila Cis, perto da Penha Cispe 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 É Cispe Pede o porco, entendeu? Cispe Um monte de coisa Que ele vai ter um barco pra nós Ele já vai ser um cara, entendeu? Ih, é um alucinador Ele já não conseguiu desfazer ali Ele já não conseguiu desfazer ali Ele já não conseguiu Ele já não conseguiu desfazer ali Ele já não conseguiu Mas ele não conseguiu Aí, transcontar a honra, pô Mas crepe-se daí pra verônico O Thiago tá em live Aqui não vai precisar pensar Não vou, não Nem vou olhar A gente tá online pro Youtube aqui Não vou nem olhar Hummm, miserável O bichinho ali, o maluco Não tem que tá muito alto Mas é o ponteador Caramba, não precisa fazer muito tempo de live, não Entendeu? Ó, o Dung fan entrou aí do teu lado ainda Pra comentar Não Ele entrou lá do chacal Isso aí, isso aí Fechamento, fechamento Algo Tá andando lá Não, jogando como cego não, pô Porra Tá andando lá, não Porra Tá alto pra caralho o pinzinho aqui É Tá uma vala Tô e válido Cala Desce Porra. Tá falando com ela? Hã? Mandei que ia arrasar. A la, entendeu? Que isso. Otário, pulou na minha frente. O que é isso? Caramba! Água! Alguém foi com medo A gente tem palhaçada Ok Vamos! Isso! Entrando na minha frente, seu otário Caramba! Caramba! A sala agora está cheia Chegou por trás Ai, filho doendo Caramba! 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 Estão coriano ali Coriano sei lá da alfa Gringo É gringo! É corno Se ferrou a tarde Ah, filha da polícia veio aqui me buscar Nem vi ele Vou lá de novo Ali ele dando pra cacete Ai, caramba! Ih! Estou roubando mesmo Estou já? Estou dando um headshot 4x4 Caramba! 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 Os caras já marcaram meu lugar ali Que fácil! Caramba! 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 Estou levando. Quem entrou? Quem entrou? Quem saiu? Quem entrou? Quem entrou? Vou comprar essa porra nesse sniper aqui, cara. Que inferno. Sacar aqui. Vamos matar. Ah, desgraçado. Tu acha que ia dar mole pra você? Estou cagadinho. Fiquei mesmo. Mas ainda vou pegar outro ainda, cagado ainda. Vai, sai do lado de uma égua. Nós já estamos prestando essa ajuste. Isso, ficou minhada também. Lógico que eu comei um tiro. Pô, mas eu tinha dado um monte de tiro em você. Você não caiu. Lógico que eu carreguei meu sangue. Como é que carrega o sangue? Não sei. Fala aí, pô. Tem que botar o kit, pô. Tem um sniper no meu time aí. Não sei quem é. Tem um filho da puta lá em cima lá, ó. É tu que tá de sniper, Du? Não. Eu? É. É alguém de sniper. Ah, matei o cara. Que engraçado. Caraca, conseguiu me acertar. Moleque cagando. Thiago, sacode essas calças, pô. Olha, as paradas impressas estão ali, hein. Eu peguei uma arma aqui. Eu não sei o que é. Vai pegar munição no inferno, desgraçado. Ai, ai, ai. Nem deu. O maluco me derrubou, filha da mãe. É bom saber que tu tá embarcando aí. Eu não sei o que é. 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 Tem uma cara lá, tomou. Cade ela. Filha da mãe. Ah, miserável. Ele botou laser. Safado, botou laser na escada. Com detecção de movimento. Explode. Pegar ele. Sim. Falar, aqui é só a página. Pera aí. Fui. 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 5 minutos mais Como que você... o cara me matou, viado, não é? Bora, bora, a gente tem que ganhar, falta a porra, pô Ah, miserável, não pegou Por trás, pegou O maluco de snipe do nosso time, não faz nada Caraca, esse maluco Bob aí Porra Pô, vamos perder, cara Que isso, cara O Doug foi pro teu time, pô Só o do meu pro teu time? Pois sim, tá no teu time Tá no teu time, ele Hum, miserável Esse maluco tá sem medo de sensibilidade É, tá É, os comprovantes que tu jogou É, os comprovantes que tu jogou O cara tá lá em cima, filho, não é ego? Já matei, já matei Ai, dois Cada um tem a sua parte no jogo Ai, Edu, tá chovendo aqui agora Cara, eu não acredito que eu entrei no time de Porra Ah não, tá muito lag Tem alguém de que? Pô, esse tal de Bob aqui O moleque tá de hack, cara, não é possível O moleque atira de trás de uma parede Tô com o C4 no chão, não vai não, não vai não Colocou aquela Eu aposto pra falar de Cadê o viadinho de sniper que tinha aqui? Tá pra você virar, tá pra você virar Não dá nada Fala seu hot Parou de chupir aí F*** Pegaram É o 7 É o 6 É o 6 É o 6 É o 6 É o 6 É o 2 É o 6 É o 5 É o 6 É o 6 É o 6 É o 6 Ah, se todo mundo for jogar agora, dá pra travar a sala. Dá pra quê? Travar a sala. Ah, dá pra tragar a sala. Consegui travar a sala porque eu chego ontem e não consegui me travar. Não, dá pra travar, pô. Só apertar a mão no X aí. Não tá travando não, cara. Hum? Vou ver ela agora. Não consegui me travar, não. Poxa, eu fiquei em primeiro no meu time, olha só. Eu entrei pro último. Eu fiquei em segundo, né? Mas tudo bem. Pelo menos eu peguei o Thiago mais vezes do que ele me pegou, né? Peguei ele 11 vezes, né? Pô, para aí, desculpa aí, né? É porque eu jogo com sono, tá? Aham, aham. Você sabe que eu jogo mais que você. Aham, ultimamente eu não tenho visto esse... Tá bom, então. Vai continuar jogando a... Espera aí, Thiago. Eu quero comprar aquela Snipe. Qual que é aquela Snipe lá? Qual? Cara, eu posso te falar uma coisa? Fala. Aquela Snipe daquele cara só precisa ter nível 21, só pra você liberar ela. Ah, é? É, você tem que ter nível 21 e ela custa 141 mil. Ah, viadade. Ô, Robson, vai jogar não? Vou. Tô entrando na Steam. Ô, Doug, faz uma fase aí então pra ele. Tá. Custa 134 mil aí, Snipe. Calma, mas cadê? Qual que é ela? Cê vai lá na loja de Waipons lá? Aí cê vai... Vamos sair da sala, sai da sala, senão o maluco vai iniciar aí, ó. Aí cê vai no Waipons. Aí depois disso, calma aí, cadê eu perdi aqui? Vai na loja, vai no Waipons. Aí cê vai em Primari. Aí Snipe e Rifle. É. Primari, é isso. Mas ela tem 30 tiros. Essa aqui estilo AK, não é? Quê? É essa aqui, estilo AK, ela não é? Não, fi. Cê vai comprar isso? Não, aquela lá, pô. Aquela daquele cara é a última lá embaixo lá. A M200, ó. Cheitec. É, nível 21 mesmo. Vou pôr pra caceta. Olha o dano dela. Caraca. Se eu tiver nível 21, vou comprar ela. É, preciso do dinheiro também, 134 mil. Vou deixar aqui. 134 mil. Caraca, parece uma... Eu preciso de 134. Eu preciso desse dinheiro. Eu só tenho 49. Caraca. Pareceu uma arma aqui com... Ah, mesmo? O negócio é pra mim. Tô nem chegando aqui, né? Tira. É um... É duas barrinhas. Duas barrinhas, não. Três barrinhas de ouro. Tipo que as barras de ouro mesmo. Eu tô com 60 mil. Ah, tá com uma kill. Mas tinha uma parada aqui que eu ganhei. Uns itens aqui que eu ganhei. Umas caixas aqui. Que você abre. E você ganha moeda. Peraí, gente. Só manda mensagem pra um... Pra um menino que já queria essa auto-sense. Papagaia desce. O jogo fechou sozinho. Fala com o papagaio. Eu tava no jogo. Ah, agora não tem como mais... Não tem como mais desmarcar nível. Desmarcar nível? Como assim? Que aí? Vou tentar fazer uma parada aqui. Calma aí. Pô, abaixa esse som aí. Tinha que ser esse Fernando mesmo. Um barulhinho. Fui eu não. Não. Tem como mais trancar a sala não, galera. Ah, então. É isso que ele tava vendo um outro dia aí. Parece que atualizou o jogo. Teve uma atualização aí. Eu acho que não vai... Não tem como mais trancar a sala. Sacanagem. Eu, pelo menos, eu não consigo. Não tem como... Ninguém consegue. E o Skatman tava tentando também. Testei todos os modes. Pra poder ver se algum trancava. Não foi possível conectar-se à rede. Poxa. Poxa. Como assim? Não. Tô falando pro pessoal. Que porra é essa? Não consigo abrir o jogo agora. É... Encerra a Xim e abre de novo. Poxa. 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 Vocês vão querer ficar jogando esse ou vai jogar o outro? Poxa. Eu baixei o Ava, velho. Se você quiser jogar o Ava. Não. Eu não baixei porque minha luz acabou. Tava na metade e acabou. Fala. Mas, Thiago. Fala, Len. Você falar isso, Thiago. Desde... Não, mas acabou. Tava baixando. Ah, eu ontem tava chovendo. Ontem tava chovendo e eu não loguei. Então... Aí. Agora eu quero ver vocês agora. Bora? Vamos jogar o quê? Qual é o outro jogo aí? Meu irmão? Tô com uma... Quer jogar isso? Outro. Tá de boneca, tá aí? Tô, filho. Mas ela... O... O dano dela agora é... 64. Ah, igual a outra, praticamente. Eu sempre soube que você é uma boneca. Thiago. Eu descobri hoje... Um colega meu... Me falou... Que o Windows 10 tá... Detonando as placas de vídeo do pessoal. Ah, é? Qual? Qual jogo? Windows 10 tá detonando as placas de vídeo. Ah, é mesmo? Tela azul nos computadores do pessoal e fala que... Que... O erro é... É... Um erro lá e o menino foi pesquisar na internet e tem comentários em inglês. Aí ele traduziu pro português e é justo a respeito de placa de vídeo que o sistema operacional Windows 10 tá queimando as placas de vídeo, velho. E eu entrei... Peguei tua mão com a Microsoft. Nossa... E eu entrei nessa, cara. Sim. Ele desinstalou o Windows 10 dele, que é original. Aham. E... Colocou o Windows 7 e pegou o drive da... Baixou o drive da placa e colocou, porque a... Segundo o pessoal que tá lá comentando, é que você tem que deixar com... Tem que... Quando você formata o HD, o Windows 10, ele... Ele traz um drive... É... Genérico do... Do... Drive da placa de vídeo. Sim. Então você tem que deixar com aquele drive. E não colocar mais drive do... Do fornecedor da placa. Porque... Dá conflito, alguma coisa dá errado que... É... Queima a placa. Vou falar pra tua. Porque ainda me expliquei. Vou falar pra tua. Eu acho... A diferença de três, mesmo uma da outra. É... Eu tô atualizando a minha placa o tempo inteiro. Já tem atualização pra sair de novo. Pois é, cara. Não sei, cara. Eu acho meio complicado. A Microsoft não ia fazer uma... Eu não sei se você tava aí no... 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 No Discord. Quando eu... Comentei que meu computador... Me ligou por duas vezes dando tela azul. Ah, eu olhei. E eu... Só que eu não... Não... Observei qual o erro que tava dando. Aham. Eu não observei. Agora, quando for assim, eu vou ter que tirar uma foto rapidinho com o celular pra depois observar direitinho. Que tipo de erro que é e dar uma pesquisada. Tá. Porra. E que geralmente, olha só. Geralmente... Eu entrei... Eu entrei... Olha, de novo, ó. O cliente foi encerrado devido a um erro de rede. Olha... O graça é isso. Estranho. O jogo não quer funcionar comigo. Então vamos jogar outra coisa, velho. Mas por que que ele quer jogar... Por que que ele não quer abrir? Não... Pergunta aqui também. Você não tinha resolvido esse problema já, Robson? Não tava dando esse problema, não. Não, não tava dando esse problema aqui no jogo, não. Começou agora. Eu joguei de tarde o jogo? Não, Robson. Tá sem internet, não? Hã? Ele tá falando aqui com a gente. Tá sem internet, não? Eu joguei esse jogo a tarde. Ah... Que ver se a gente tá na internet... Às vezes a tua internet tá meio gargalhada, Robson. Hã? Às vezes a tua internet tá meio gargalhada. Internet? É. É. Às vezes ela tá meio gargalhada. Deixa eu... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar o modem. É. Ligue ele de novo. Tá jantando e volto. Puta merda. Caramba, eu joguei esse jogo agora de tarde. Então... A gente lá... Quando tu jogou a internet tava boa, pô. Às vezes a tua internet tava ruim e o... O próprio servidor não tá conseguindo... Ah, peraí. 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 Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E ela aí também. Peraí então. Peraí então aí o... O Dung, enquanto o Robson demora... Ele vai demorar um pouquinho. Tá bom. Tá bom. Tá tranquilo. O homem. Peraí. Tá tranquilo. Peraí. 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 Tá me molando Escarelli RPK474 Será que é boa? O que? Eu tô com essa aqui agora Vou falar pra você Saiga 12 Pega essa, Saiga 12 Qual? Saiga 12 Saiga 12 Ah, tô vendo aqui Pô, mas eu não tenho dinheiro pra pegar ela não Quero pegar outra Eu também tenho dinheiro não, mas falta um dia Uma hora pra terminar de zero Acho que ela é 12 Eu tô achando que eu saia, mas tira o 12 Mesmo Vamos jogar o que? Vamos jogar isso aqui mesmo, espera o Robson Tem que o primeiro, né Que bosta, bicho? Não dá pra mais trancar a sala Vai, logo aí É, não dá pra trancar a nossa, né? Então, tira essa moja desse X, cara Segue aí Ah, e alguém já segureu Eita Raydent 13? O que é? Ué, o cara colocou mesmo o símbolo que o meu Que diabo é isso? Nem vi Pela da puta pegou mesmo o símbolo que o meu, cara Ora Pra mim tá Pra mim tá aparecendo outra coisa Pra mim é outra coisa O que que é, pato? É um tigre Não, pra mim tá aparecendo o meu símbolo Ele é argentino Ah, tem que ser É nível 3, é fraquinho Vai, dá, clica aí Bom, acho eu, né Ele pode até Reclamou tanto da fase Não, essa aqui é outra Entrou mais um, hein Entrou um arranca Entrou um monte Essa aqui é curtinha Ah, vai levar a burroada Ah, sério mesmo? É que eu tô entrando Só segue Soa ruim que eu tiro, puta merda Caguei o pau Pô, tô com a... Também exói, tiro Dá pra me arrumar aqui, ó Ninguém tá me vendo, não? Coloca, onde o cara tá pra me acertar? Por trás, filha da puta Era você? É Pegou por trás Pegou por trás Ai, qual é, cara? Deixou de ser maldoso Puta que pariu Pegou por trás Que maldoso Quem? Pegou por trás Ah, filha da puta Ai Engraçado Valeu Caramba Ainda nem tô com a minha... Não avança não, filho Fica aí mesmo Se não Ih, já era Voltei pra mim É, vem, tira pra cacete, velho O tiro todo Puta que pariu Que merda Eu, Thiago, tô com a mesma arma, né, Thiago? Bora, Doug Ah, recarregando, mano Tchau Lógico, eu acho que meus parceiros vão deixar assim Hoje Ave Maria Se enganou, hein Caraca, tô maluco Antes de irmos lá Se executar Ai, filha da puta Vai, recarrega, recarrega Eita, me deixou cego Me deixou cego Me deixou cego Eu não vi nada Caraca, nós Acertaram que eu ia acertar o Thiago e derrubaram ele Ah, merda Dei sangue, pelo menos Masu, filha da puta Me mata Caraca, demo O maluco Ninguém me matou Fala, moleque Só raiz de shot Caralho Caralho Só caralho Só caralho Toma Só caralho De inferno Caraca, tá dando não, filho? Só tem vestiado O que é isso? O que é isso, Scorpion? Que engraçado é essa, velho? Matei, aluno O que é isso? A gente jogou muito louca desse jogo, hoje eu tô uma negacinha Porra, mata? Caraca, que desgraça cara, largo a sua cabeça, desgraçado, tu morre Cagarrou, mano, nossa Double kill Wapaa Hahahaha O boneco conhece quando serve pra alguma coisa Caraca, Scorpion, que é só ficar na moita, hein Ah, só ficar na moita, tem que ficar na moita é você Você quer dizer moitinho Caraca, tem uma granada mais forte aqui Double kill Ah, eu tava minhado? Eu tava minhado? Eu tava minhado? Mas eu já tinha, né, o maluco jogou duas granadas pra esse Meu teste, Scorpion, boa sorte Ai 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 Eu abaixo a Eu abaixo a Não é bom, Thiago? Não sei, mas o seu nec parou Quem é Quem é Quem é Quem é Quem é Da puta, me deixou miado Nada é Ele é Ele é Rua Ele é Ele não caiu Ah, desgraçado. Caraca, estou fazendo um triple kill direto, só não consegui fazer um triple kill ainda, não consegui. Aqui não. Meu finge está altíssimo, já estou até vendo. Olha o Robson, já entrou. Caraca, a granada de tornamento é. Ah, desgraçado. Toma! Ah, o Robson teria 3 metros. Mas tem outro na granada de novo. Também, já peguei um. Estou matando direto na granada. Tem outro na granada. Caraca! Ah, fila da Mãe. Jogaram a granada. Tem um maluco escondido ali em cima, na esquerda. Tem uma arma roxa aí. Otário, se ferrou. Mais outro na granada. Tá mesmo até outro na granada. Tá mesmo até outro na granada. Tem um ataque aqui. Tá perdendo, viado. Logo aí. Caraca! Ia pegar 3. Triple kill. Acabou a bala. Caraca. Caraca! O bagulho tá doido aqui. Entendeu com arma roxa. Que maldito de arma roxa é essa? Ah, aquele hack! Oh, porra! Vê ele aí. Ilse 100. Pujá porca. Porra! Dá um tiro só esse maluco ai Dá uma roxa É o Então é ele o Ele ta no meu time ou ta no de vocês? Ta no de vocês Caramba eu não quero Caraca Tô até no tipo Do teu lado aqui caraca Maul da freneta Ta atirando Já matou Caraca esse maluco já matou 5 vezes cara Eu não vi a merda da internet Filha da mãe Ta louco Vei Que cor? Caraca O negocio ta sem viste aqui Vai 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 Talenta 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 Caraca Ganhou O O doido O doido Tinha que ser ele Caraca O Escort O Aquele Aquele O Japoca entrou Ele que entrou no time Caraca Que o Japoca Filma ele Tava de arma roxa ele Sei lá o que que era Que outro jogou roda Ai Ai Thiago Bati de frente contigo Te ganhei de novo Fiquei em segundo lugar Quanto que eu matei? Não sei 26 Eu fiz 23 23 Mas eu te peguei 4 vezes E você só me pegou 3 Chupa Eu fiquei em primeiro Seus lixo Hahahaha Sabó é piroca Muito bem Bora seus viciados Vai nessa de novo? O Japoca ta ai nessa live Vai jogar? Ué vai continua Boa noite boa meu amigo Então vai 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 então Já dei Mas falta o restante Caraca Caraca O Japoca de novo É O Japoca de novo Vamos ver no time de quem vai ficar Já Pô Eu nem fiz de uma égua Ah eu não sabia que você apertar o V O que é o V? O V faz o que? A letra V Não sei Andei mas cês sabe? Eliminate todos os inimigos Em geral saiu Tá bom Daqui a pouco é Ah o Doug vem aqui Fernando sacanaste Ele deixou ele me matar Eu peguei ele Mas e você me deixou ele matar Ele tava matando o Schettmann Eu ia matar o Schettmann Ah eu vou fazer o que? Ai O Schettmann me derrubou Você não matou ele? Vai atrota o maluco ai ó Oh o Doug ta escondido aqui na direita Caraca Frank Trachos Caraca Frank Trachos Da Team One Day Meu Deus do céu O moleque é mexicano Virado no Samurai Level o que? Level o que? Mexicano Virado no Samurai Que isso? 184 no nível do cara Pua É É Carmeado 184 no nível do cara? É filho Ah louco Dá não? Dá não Dá não Dá não filho Aí não dá negócio de brincar Vai Cara não Tem que pegar o outro agora Caraca Que colete é esse meu irmão? Que isso cara? Ah ele ta de ponto 50 velho Caraca Pegou dois Ah o Esquetra Não matou essa bicha Pega ai Esquetra Eu tiro no filho da mãe Não morre Apaga É meu clone cara Pua Tem muito vacilão ficar atirando meu clone Qual foi? Não é Caraca Caraca Essa mulher ai filho Não dá não filho Esse cara ai mexicano ai Porra Não duro o cara não filho O cara tem uma parede na frente dele Não é possível Olha ele, esse desgraçado. Olha lá, ele está de 0.50. Olha lá, tem um corpo aqui, mas me arrebenta ali. Ele está de 0.50? Pega a arma dele. Se eu conseguir me matar ele. Ele está de 0.50. Ele está de 0.50. Ele está de 0.50. Toma, sua digressão. Ele está de 0.50. Qual é, Doug? Eu ia pegar a armadeira. Olha lá. Vamos pegar a arma. Tem um maluco parado aqui no nosso time. Olha lá. Que isso, mano? Não dá, não? Mexicano aí. Caralho, velho. Matei dois. No meu pé, filho. Matei dois. Um maluco parado. Um maluco parado. Um maluco parado. Um maluco parado. Que isso, filho? Não dá, não? Não dá, não? Cara, ele espera eu respirar, filho. Caraca, filho. Comperar. Ah, não. Até foi. Parou. Vai ficar cara, seu povo. Tem um maluco parado ali em cima. Tem um maluco parado ali, ó. Caraca. Oi? Caraca, fiz um double kill ali. Até que enfim. Caraca, que difícil. Porra. Parou, meu irmão. Passou. Bato ele, bato ele? Não. Filha da mãe. Isso, conquista obtida. Vai lá. Matei dois. Os caras se alinhou. Matei os dois com um tempo só. Ganhei conquista. Ganhei conquista e ganhei uma arma. Passou. Caraca. Caraca. Atravessou a porra do container e me matou. Tô te falando. Double. Valeu. Caraca. Caraca. É só ele que mata, cara. É. Fica ligado. O maluco tá vindo daqui de cima. Isso. Aaaaaaah. O maluco tá escorregando ali de cima. O maluco tá escorregando ali de cima. Dei? broad. this 봐. Umu. 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 adquirido. Aí ele tá fazendo o download de agora. Merda, deixa eu ver quanto tá baixando. Tá baixando até que vende, 4.5. Isso, miséria. Um arquivo de 800 e 7 MB que tava faltando. Simboleta. E full kill! Morri pra cá, vai. Lá, aguarde até meu som aqui. Ô Thiago, eu acho que ia lavar pra gente jogar. Vou baixar. Minha equipe, eu acho que é o jogo melhor que tem, viu? Um seguidor, um seguidor e colocar só a gente. Eu acho que vai ser forte. Quantos giros aqui é, Robson? Aqui não dá pra jogar só a gente, não. Aqui não dá mais pra colocar isso. Ah, eles estão jogando o quê? Estão jogando o quê? O... O Line. Eu tô falando a VAR. Pra jogar em equipe, eu acho que vai ser o melhor jogo, viu? O maluco tá invadindo aqui pela esquerda. O maluco tá bem ali no cantinho. Caraca! Eita! Pão da puta, tá pulando lá. Igual pra um guru. ou não tá pufando tua. Eita! Ah, achamos! sameiro... Eita! 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 Nossa filha Eu vou ganhar pelo maior numero de mortes Vou ganhar pelo maior numero de mortes Que isso cara Sei la rapaz Inesperado Caralho Tu larga um tiro no cara e o cara não morre não cara Tu larga um pente em cima do cara e o cara não doar Caralho Só toar se o bicho morre rapaz Caralho Eu ganhei muita conquista agora Ganhei 16 mil mortes Caralho Eu ganhei 16 mil mortes Ah filha da moto Já falei cara Pega a que eu te falo Vou te falar qual que é Tem que pegar a minha Pega a minha que você vai ver como é que é boa PH do chão cara Enquanto eu to jogando pra você testar Caralho O tiro ta com menos Tempo Morre filha da puta Não morre essa cadela cara Tu mata Larga larga aço Tu morre Caraca Escondida Caralho Não morre Caralho Caralho Acabou já Ainda bem que acabou essa porra Agora eu estou na raia agora Agora eu estou na raia agora Aí foi o mexicano que ganhou lá Agora foi Agora foi Foi mad soldier Liguei reclamei Tô brincando porra, o jogo tava faltando um arquivo de quase um giga Que isso? Não dá pra entender, eu tava jogando Que arquivo é esse? Pois é, tava faltando um arquivo de oitocentos e tantos mega Olha lá, ainda fiquei em terceiro lugar ainda Deve ter caído um pedo Caraca Thiago, fiz mais coisa do que tu cara Ah, os caras não deixaram fazer nada E meu bagulho aqui tá tudo errado Pera ai Os parada tá tudo errado aqui Onde eu venho? As coisas que eu ganhei aqui Inventário Escuta Clica em armas lá VARPK74 Viu ai? RPK74 Com ela Tá com ela? Não, coloquei aqui Com pra ela agora Não, seleciona ela, dá pra tu jogar com ela Então, tô com ela selecionada Isso, agora você clica em personalizar Não dá cara, ela tem dia A minha deu A minha, a minha Vixi Clica por, personalizar por Não tem cara aí pra personalizar Tu clicou lá em cima do inventário? Inventário Isso, RPK74 Seleciona ela em laranja Tô nela Personalizar Não tem personalizando essa buceta aqui não Pera ai Pera ai Viu? Aí agora tu vai selecionando lá em cima Um monte de coisa lá que vai aumentando as barrinhas dela Pô Pô Mas ai tem que colocar dinheiro nela Mas esse dinheiro que a gente ganha toda hora cara Isso a gente ganha toda hora, pô Pera ai Olha, tô com 170.521 Ouro, 59 de diamante E Conseguiu ai? Consegui Pô Pô Purrão também Ah, o cara ta perguntando ai Vamos montar um clã BR? Vai, vamos? O que ele ta falando? O ro ro rox O ro rox O 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 rox Ah, final da puta lá no colo que bateu. Como é que tá a cadela lá no final, ó? Peguei ela já. Ai, filha da mãe, o Ho-Ho-Rox tá de sniper. Lá no cantinho. Ah, é só ele não. Tem mais de sniper? Vai brincar de sniper com a tua bola. Tá boa. Esse maluco acabou de matar aí, ó. Israel 2019? Não, teve um maluco aí. Tu, Robson, tu tá de mulher? Que isso, filho? O cara não morre não? Que isso? Que isso? Porra, o bagulho não tá aqui, cara. O bagulho, velho. Na frente. Você viu isso? Hum. Numa 한방ão. Nós não vamos pegar a lanada. Na frente. ficará! A granada aí, essa cara. O theo! O theo! O theo! O theo! O rox está escondido ali em cima na esquerda. O rox está ali na esquerda ali em cima. Ae, o rox está uma pressa caçando. Está baixando aí, Thiago? O aba? Não, agora não. O que é isso, filho? Como é que eu vou baixar? O que é isso? O que é isso? Pelo menos o aba já pode fazer uma sala só para nós. A equipe inimiga está vencendo. A equipe inimiga está vencendo. Caralho, as granadas. Esse maus não está foda. Toma, seu otário. O que é isso? O maluco estava escondido lá em cima. Ele desceu e escorregou. Toma, desgra... Carrega logo o... Porra, deu uma lagada aqui um pouquinho. Está gostando, Thiago? Dessa? Tem que botar a mira e o laser. Aí fica bom. Tem que botar a mira. Ah, não será. Porra, levou o... Nem já é, não será que? Tem um maus que me snipa no norte. Quem é? Tem um maus que me snipa no norte. Um... 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 Da cor, da cor veio. Ah, miserável, jogou o granada aqui. Caraca, ganhei mais 16 mil pontos por causa da doce vingança. Corra, cara! Caraca, tem raio de shot na cabeça. Ai, duas! Veio duas granadas. A miserável tá ali na esquerda não. Ai, caiu. Pega ela. Descarrega logo o pente todo. 75 balas. Toma, seu cara. Esperando ela, peguei ela. Pegou lá de cima. Lá esquerda, lá em cima. É o sketch, mano? É o sketch, mano? Pega ela. Ai, filho. Piquei. Não, 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 não. Caio, é o fio da fruta. Quero matar o fio da fruta. Quero matar o fio da fruta, cara. Fale. E, vitória! Vitória! É nóis! No último tirco, quem tomou foi quem? Tomou na carinha Tomou na cabeça, Ketman? Na cabeça Ou sim Estava escondidinho Ah, deu nem sendo a estática Conquista Ah, eu fiquei em segundo aí, Fernando Ah, Fernando, eu fiquei em segundo Dessa vez aí Ganhei outra em nível 14 Vai, vai, vai Peguei 14 Vai jogar outro jogo ou vai continuar nesse? Continua nesse, cara, tá bom Cadê o Robson? Essa pira não fala nada Peguei o Robson duas vezes, não pegou nenhuma Ele tá multado, Robson Fala aí ou não, bicha velha Tá com raiva Perdeu duas vezes Alguém tá perguntando Quem tá perguntando? Tá o Doug Vai, vai, tá pronto aí Mais quieto Não falta eu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pudou o negócio? Pô, boa, por o sabor Rapaz, esse mapa é grande pra cacete É, isso daí dá pra ficar expandido Mas esse tem mais outros Mas esse tem mais outros, pô É aquele que me jogou com o Cristiano Não E o Robson? Eliminate todos os inimigos Aqui do ponto Ah, Thiago, olha lá O jogo, ele atualizou Ele fechou aquele lugar Onde tava com falha Dava pra gente ficar escondido Ixi, cortou O cara só um tiro Rapaz, ele me matou Colombiano Foi assim, tá bem Foi assim, tá bem Ah, pena do Robson Tá na cal, é ele que não quer falar Que isso? Eita Que isso? Pô, lasqueira Tá difícil de achar os caras, hein Ó, eu vi, hein É que tô aqui atrás, ó Olha Gostou, Thiago, dessa aí? Mané Não é nada Só me matou Porque o meu headshot, pô Eita Tem nego de snipe lá, hein Tinha aí, hein Filha da mãe Botei a cara E ela tá se furando É lá que tem por ela Ai O Thiago, o Robson tava bem ali Pegaram por trás, rapaz Ela louca Eu não matei ninguém até agora Só morri Ficou miado, hein, neguinho O maluco matou É, mas ficou miado Boa, bota a patata aqui Caraca, maluco Tem uma Mulher de Sniper aí Tá osso, hein Deixei você miado Miadinho Aí o miado vai me matar É, lógico Tava miado Ah, que engraçado Porra de arma amarela essa daí que aparece, cara O próprio pessoal paga armar ouro Como é que funciona Eu sei lá como que ia funcionar Nesse negócio O Robson Tá começando a lagar aqui, cara Bota Ai, desgraçado Tem gente no meu level aqui No meu jogo aqui Esse lá Bota pra mim Bota Cara tá de sniper lá na puta Paria certo Isso aqui é o rapaz sniper, velho Tá fácil Caraca Tem várias malucas de sniper aí Caraca Ali na moita ali Boquearam na moita Ah, mas tava boqueado na moita Tava não Ui Sada Que isso, cara Quero Vai jogando aí Que negócio Tá foda Não, é Vai correr A pressão abaixou O que? Oi A tua É Vai jogando aí Kill Boa Verdade Já da puta O verdade tá aqui, cara Que isso, mano Ai, não Ai, não Ai Ai Combate TJ aí, Fernando Lá Combate TJ Tá pauta o time? Não 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 Eita 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 Demora pra matar essa arma aqui Foda nada Foda nada Foda nada Pelas coxinhas Pelas coxinhas Não é hobby não Se aqui Dois Os dois Os dois ta atirando em mim Quem ganhou o que eu Foda nada Que engraçada ali o nego invadiu ai o nego invadiu ai oi 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 É a minha pressão, meu filho, mas já já estou bem, tranquilo, vou tomar alguma coisa aqui já, já já estou aqui, só não vou sair, só sair da partida só, aí que eu já volto. O cara jogou uma granada, matou logo 3, 3 a festa. Essa eu vou ganhar a espelha, essa é para a próxima. Boa, matei um forte maluco chato na cara. Fala aqui, eu sou babaca. Parece que você vai me cegar com essa merda dessa mulher. Cacetado, eu caí da onde? Quem me cegou, pai? E olha lá, meu jogo bugou. Boa, não vem de graça não. Meu jogo, alô? Fala, estamos te ouvindo. Alguém está me ouvindo? Tá. Ah, temer que caí. Oh, Robson. Os homens são bem safados, meu irmão. Eita, robson. Eita, robson. Ah, gajam, porra. Eu morrei, cara. Quanto vocês estão jogando? Alô. Mas a Gredda tá feia, cara. Pelo santo. Fala, Fernando. To te ouvindo, cara. O cara matou 42, olha lá. Porra. Que graça. Ué, quem entrou? Vai, Thiago Tem um argentino Esse outro Tá, porra, mas eu vou começar a gravar as cores das bandeiras desses países Vamos ver quem é esses prédios Cease fire and get ready Eliminate all enemies A gente tá contra de novo, ó Pois é, cara Aí, essa é igual do metrô, hein O cara mora no Rio de Janeiro, cara, acostumado a ficar trepado em morro, é foda Pode ver uma caixa que sobe Gosto de trepar no morro que eu vou te falar É, porra O cara mora no morro O cara mora no morro O cara mora no morro Porra, meu jogo tá lagando O que porra é essa? Dá umas falhas feias O meu também deu uma falha aqui também No começo Nossa, o cara caiu? Então é minha internet O cara saiu? Caiu a internet, eu acho Tem que falar pra ele também abaixar o... Aba Caralho, eu assopro o morro Ai Ai, devolto eu A barona é bom, viado Uma falha muito grande Você tem que fazer Caralho, eu entrei hahaha ahhhh carrega a arma apareceu o choquinha ai caramba tenho mania de quando dou dois ou três tiros no inimigo eu carrego a arma eu tambem mania feia não não é cara tem que esperar a arma ficar pelo menos com poucos tiros carregar errou hahaha você me viu e errou tirou porque eu vou esperar ele atirar tirou e o pah é porque o outro maluco tava ali tinha duas maluco tinha a tua e tinha mais outra ah ah viado hahaha eu gosto é assim é 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 não atravessou nada puta que pariu é é é é é é é é a gente falou que não vai querer juntar não os caras da um headshot é foda mano um puta capacete se não era para tomar headshot eu tomo headshot uma coisa alguma coisa não vai lá não protege nada e aí e aí e aí e aí e aí animal oi fala pô minha internet caiu na hora do jogo tá me ouvindo você escuta só a adriely falou com a verônica ela só disse que o colégio do mateus é um pouquinho longe pô mas aí colégio dá para ver um mais pertinho não querendo coisa porque a menina lá que está na casa da linda que é a esposa do ronaldo daqui a casa está toda amobiliada tem tudo entendeu dentro da casa não tem nada amobiliado não não eu estou explicando como é que está lá cara a menina vai embora para portugal entendeu o 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